Vem, 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 vem no toma, toma De Piu O Piu tá com a novinha, ela pediu, foi com jeitinho Já que tu quer, então toma Já que tu quer então toma Tama! toma ... O piu botou ela de quatro o piu botou ela de lado o piu botou ela de frio Toma 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 Tom O Piu tá com a novinha, ela pediu, foi com jeitinho Já que tu quer, então toma O Piu botou ela de quarto O Piu botou ela de lado O Piu botou ela de fio Toma, 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 toma O Piu botou ela de quarto O Piu botou ela de lado O Piu botou ela de fio Toma, toma, toma O Piu, toma, toma, toma Toma, toma, toma O Piu botou ela de baixo O Piu botou ela de baixo O Piu botou ela de baixo Obrigado.